Fala galera do canal Pernas de Paz e C Seja bem-vindo a mais um vídeo Do canal Pernas de Paz e C Mano, hoje a gente tá aqui Pra Principalmente, você fala em que ele tem que fazer Então Luquinha, é o seguinte galera É o seguinte O copp tá uniformizado O copp tá uniformizado O leozinho arregou Ele arrumou a dieta Não, não arregou ainda não, não deu a hora Ele marcou aqui 4 e meia no campo Explica aí a história, o que aconteceu Não, explica desde o começo a treta Do gigante, começou lá no gigante Primeiro foi assim, o Luquinha foi me buscar lá em casa Certo? E o gigante tava com uma mancha aqui Foi de beijo, foi beijo aqui lá Foi dar crush dele, foi dar crush dele Tem certeza Aí quando veio No outro dia assim, depois de um dia O leozinho chegou aqui no mesmo lugar Só que tinha uma puta aqui Era dois, mano Quem quiser ver esses vídeos Tá tudo aí no canal É a mesma cruz Peguei a dele, rodei a dele Aí começou a dar o rol Aí já tá errado Aí não, o irmão dela Aí mano, apareceu o irmão da cruz Aí apareceu ele Chama o tal de Flávio O cara é grande O cara é grande Aí ele falou que joga bem no gol Mas eu acho que não Não, mas vamos ver Mano, será que ele é irmão dela também? Às vezes ele só assistiu os vídeos lá E só quer aparecer no vídeo Mas combinou ele Nós pegamos o contato dele Nós combinamos de vir aqui hoje O Leozinho falou pra mim Aqui, o Leozinho falou pra mim Já era pra ele ter chegado Eu acho que ele regou também Ele mandou mensagem pra mim Falando assim Ô Júlio, eu já não vou não, mano Tô com medo daquele caralho Ah, ele falou pra você isso? Ele falou que ia vinha Ele falou que ia vinha Ah, tá O Leozinho arrumou a preta E vazou E deixou a gente Casca fora Eu quero a galera Eu e o Bob aqui A gente tá aqui pra ajudar os caras Não, vai lá no Instagram do Leozinho Eu quero todo mundo no Instagram do Leozinho E quero falar a Regão Comenta nas fotos dele aqui na Regão Pegou, puxou a treta e a Regão Não, não Se ele vim, se ele vim Comenta lá Hashtag a Regão Se ele vim, nós não comentamos não Mas se ele vim, mano É, isso daí, ó Pra lembrar aí, vocês aí, ó Acompanha os caras aí no Instagram Pernas de pau Ó, arroba Pernas de pau Underline FBDP E só Só isso Eu tô de fora do meu filho Tá quase Mano, nós vamos ter que esperar o cara aqui então Não, os caras tá... Mas logo esponja de senha Galera Houve um problema que eu tô sem celular Não tô conseguindo acessar o mesmo no Instagram Mas eu tô conseguindo acessar pelo computador Mesmo assim eu vou tá respondendo vocês, mano Qual eu postar lá? Vou postar um dos pontos lá também Tô aqui faz uma meia hora e o cara não chega O Leozinho não chega Nem o Leozinho, nem o cara Não chegou ninguém, cara Nem o Leozinho O Leozinho não vai vir, Luquinha Não, você falou que o Leozinho não vai vir Mas o cara vim agora? Quem vai falar pro cara? Eu vou contra ele A treta é do Leozinho, você vai comprar a treta do Leozinho? Mano, se ele perdeu, Luquinha Nós temos que ser amigos dele Se ele perdeu, eu vou Eu vou contrai Ah, não sei Não sei, eu vou parar de filmar aqui, mano Porque eu... É, se ele chegar, eu começo a filmar Os caras, assim, as críticas estão de estralar de dentro Pra nós ter uma eternidade Fica que o tempão, o tempão, o tempão, os caras chegam É, então Tá cansado, o Paulson chegou aqui, o Bob Esponja chegou aqui Ah, cara, olha o cara, olha o cara Olha o Trump que tá vindo Ih, Nelly não Ih, Nelly não Ih, Nelly não Nelly não, que se conhece o cara Ih, Nelly não Ih, Nelly não Nossa, ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Mãe, não sei Não quer saber não E agora o cara não tem Cadê o Leozinho? Ai, não sei, mano O Leozinho falou O Leozinho vai demorar O Leozinho vai demorar O Leozinho não veio O Leozinho não veio Não, sai fora Não, não, não bate o cara não Não bate o cara não Não, não, sem trecho Sem trecho Olha o tamanho do Bob Pega o aguentão do tamanho, rapaz O cara é maior Por que ele chegou atrasado? 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 Você acha que o Paulson já chegou no canal fazendo graça? Ô, Paulson, vem aqui ajudar aqui, ui O cara tá tretando aí, o cara tá tretando aqui, ui Eu quero o Leozinho Cadê o Leozinho? Olha, por que, por que? Por que Leozinho, só porque o cara Pega eu aqui, você tem medo de mim? Olha, explica a treta aí, explica a treta aí pra quem não tá entendendo isso aí O Leozinho chega no canal falando, metendo a máscara que pegou uma tal de crush E a treta, aí eu vou, vejo a mensagem da minha irmã E era ele que tava dando em cima da minha irmã Não, ela dando em cima dela Não, nós não sabemos, nós não sabemos Ô, o que? A menina começou a dar em cima dele, ele vai falar as coisas Ô, mas será? Não, então mostra a mensagem pra nós, hein Mostra a mensagem pra nós Vai que ver a mensagem Vai que ver a mensagem Vai que ver a mensagem Isso aqui dá poder pra você também? Vamos resolver no futebol Se você perder, você vaza, não fala nisso mais Se você ganhar, você não sabe Não, mas ele combinou com o Leozinho já hoje Hoje era o dia do Leozinho Leozinho, é Leozinho, mano Leozinho, mano E agora? O Leozinho não tá aqui não, mano O Leozinho não tá aqui não, mano Ué, eu vou jogar contra ele Não, não Ô, não compra a pedido do Leozinho não Vai que cara bate em cima Aqui Como eu sou amigo do Leozinho Eu quero sempre beber pro cara Bob Esponja vai jogar contra ele Se o Bob Esponja perder, eu jogo contra ele Eu jogo contra ele Eu jogo contra ele Pode ser o que isso? Esse lixo aqui, ó Os caras vêm fazer graça Não, mano Então deixa o cara aqui jogar também primeiro, hein Pode ser, ele joga, Bob Esponja Depois é eu Fechando aqui Eu sou o último Toma um gol, já sai Toma um gol, já sai Eu sou o último Vai ser 10 minutos valendo aqui cada um Não tô nem isso É, ó, 10 minutos, 2 gols Demorou? Não, 2 gols 2 gols eu faço brincando com você, cara Sinceramente Não, ó 10 minutos de jogo valendo 10 minutos então 10 minutos valendo Não tô nem aí que tamanho não, mano Quanto maior o cara, maior o tombo, mano Maior o cara, maior o tombo Não, empurra não Cê tá louco Cê tá louco Cê tá louco Ô, Falsão, deixa não, hein Olha Olha, o Leozinho não veio aí O Leozinho não veio aí Cê vai querer tretar com nós Ó Cê tá subendo do Gigante? O Gigante também tá saindo com tua irmã aí E por que cê não treta? Cê tá ardei também Cadê o Gigante? Ó, então Cê tá tretando com nós aqui E o Gigante é... Eu quero o Gigante também, mano O Gigante tem tamanho Olha, o cara tá cobrando o Leozinho Mas o Gigante foi o que começou com isso aí Foi o Gigante que começou com isso aí Foi o Gigante que começou com isso aí Foi o Gigante que começou com isso Foi mesmo? Então não sei, mano Não sei, mano Esse cara comprou uma briga e eu tenho que... Eu tô aqui pra mostrar os caras Esse cara não veio Não, ó Combinado, então Comenta aí, ó Comenta aí, ó Gigante e Leozinho Dois ou Regão? Não, comenta aí, galera Não vai trazer o Gigante Não vai trazer o Gigante Vai pôr ele aqui cara a cara com o cara Vai resolver esse seu aí É, eu chamo a única alguém que... Você vai fazer graça com o Gigante Eu vou apelar com esse cara aqui Olha, tô fazendo graça com o Leozinho O Leozinho é Regão O Gigante não é não O Leozinho não é não O Gigante não é... Eu não falei nenhuma vez conheci esse cara Não, olha Tem que chamar o Gigante aqui, cara Tem que chamar o Gigante aqui, mano Se não arremou não pode, não Não Vamos pro jogo, então Vamos pro jogo Ô Falção Cê enfrenta ele primeiro, cara Não, cê já põe a ordem Eu quero que cê chega firme no cara, beleza? Galera, comenta aí No próximo vídeo Falção contra o Irmão da Cruz É isso, mano Deixa o like, compartilha e é isso Falou Então, galera, é o seguinte Quer que eu lhe dê uma breve... Abreviada a história aí? Não, o Falção vai humilhar esse lixo aqui O Falção vai humilhar O Falção vai humilhar Pô, cara Aí já não é por conta nenhuma O Falção é... Chega firme, eu conheço Olha aqui Olha aqui Olha ali Ele é alto, certo? Ele é alto, certo? Ele é alto, certo? Ele tá dando um rolinho junto com a bola Não, mano, ó, galera Não perde aí no próximo vídeo Falção contra o Irmão da Cruz Só fiz aqui, ó Mano Cê já vai sair de primeira Cê já vai embora agora Cê vai perder pro Falção Ninguém perde pro Falção Vem aqui, galera Vamo comentar Você nunca viu o cara jogar? Não, se precisar o joga Ele que joga de sapatão também, hein? O negócio aqui, ó Cê perder, cê rala Nunca mais conversa com a gente Não procura a gente, não Agora, se não é perder Aí a gente vai levar você na casa do Leozinha A gente leva na casa do Leozinha É isso aí então, galera Aguardem nos próximos vídeos Pra vir, mano Comenta aí, 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 mano